Agora só pra registrar de onde eu começarei a cortar na minha edição Deixa eu salvar aqui que eu devia ter salvado neste momento Beleza Aí eu tinha recrutado aqui o Saladino, né? Que o Reverso tinha pedido E agora a gente vai montar um exército pra ele Um exército digno de brigar com esses caos aqui Pode pegar uns elefantes aí Nós vamos pegar 4 elefantes aí Esse exército aqui vai ser boladíssimo Saladino é o que? Cavalaria e elefantes Na verdade o Saladino não usava elefantes Mas enfim, aqui ele vai usar E o Golden Magos pode voltar pra cá pra gente se defender do caos Pode melhorar esse aqui Que ainda dá guarnição, vai melhorar o projeto também, né? É, bombas mecânicas Salemar, que é o sobrenome dele? O falo vai ser ficar aguentando maré da ruína Até alguém bater no caos lá Isso vai ser o mais chato Dá pra pegar a Arabian Guardia ali também Já que é anti-grande Só que caralho, 3 turnos, tudo é complicado, hein? Aqui 2 turnos dá pra melhorar aqui Aí eu consigo botar mais um lugar pra recrutar Pois é, 40 turnos de maré da ruína, velho Mas gente, tem bastante guarnição Nada tão preocupante 2 das estrelas aqui ainda tá devendo uma guarnição Só no próximo turno Mas como eles subiram tudo ali Eu acho que eles não vão atacar 2 das estrelas agora Só dados vídeos de história dos senhores? Pois é Gravar em live tá... Tá mais louco do que fazer esses vídeos assim Ele nem teve tanto alcance Quanto eu tava esperando naqueles vídeos de lore lá Então tem uma certa desanimada de fazer Tipo, deu a mesma quantidade de views Praticamente dos vídeos que eu faço de Gameplay normal Que a média é 100 views Sempre que eu lanço uma primeira parte de alguma coisa Eita, por favor Saladino, Lusufi, Ibni, Ayubi Ok Acordo comercial Eu não posso recusar muita coisa agora Porque Vou ter que ficar brigando com o caos Saudades dos anos de 14 anos Não, ali naquele vídeo tinha 12, velho Do Devil May Cry Quem dera 10 vídeos igual a 2 dólares, viu Por favor, não ataque a toa das estrelas agora Próximo turno ela tá pronta, a guarnição Não, não Ai, não conseguiram Uff Beleza, cada um indo pra um canto Eles normalmente fazem isso mesmo Então o vídeo mais útil que eu tenho É de outro canal, mano Porque Eu fui ajudar um amigo meu que não conseguia passar de uma missão do Devil May Cry Do Devil May Cry 3 Ai eu fiz um vídeo pra ele mostrando Tipo, internet mega bosta O vídeo horrível Nem sei como que minha voz era daquele jeito É muito estranho Tinha mandado no Discord um tempo atrás Ah, esse vídeo do Malas aí foi divertido de fazer, não nego Confesso que já tive vontade de ser dublador já Mas Sei lá, mano Muito certo Carreira Não que a carreira que eu esteja é certíssima de sucesso Mas Enfim, sei lá Ah, você vai desembarcar aqui Próximo a gente vai tacar aqui, né Marcos Ancestrais Adormecido Bom, melhor esse aqui Melhor esse aqui pra gente pegar de Zales Será que eles arrumaram uma guarnição aqui agora? Não, ainda não Poxa, estão brincando comigo E aquele vídeo de Warcraft de Paladina com a Necromancer Pois é, eu tava jogando com uma mão e gravando com o celular aqui Na verdade era um replay, claro Eu nem tava jogando Eu tava vendo o replay e gravando com o celular Um Sonic Eriks, aquele que abria assim, tá ligado? Nossa, foi horrível ele lá Mas pra mim tava assim Caralho, meu vídeo é muito foda Olha meu vídeo, velho Cê é louco, mano Tinha dois views, velho Os pequenos anos que tivessem internet boa naquela época pra começar seu canal Mesmo que fosse uma bosta Hoje em dia ele já estaria Como? Top 1 streamer from Brasil, né Ou não, também Sei lá Tem que ficar pensando no si, né Que se não você desanima Tem que pensar no agora E lutar pra ficar do jeito que ele queria Ai, deixa eu botar o nome aqui O Reverso mandou Que eu esqueci Vamos lá Saladino Lusufi Ibni Ayubi Eu não acho que não Eu não acho que não O que é esse vídeo agora Aqui, bicho Ah, tá Esse vídeo aí Eu não vou fazer a avaliação de voz Nesse vídeo aí, velho Pelo amor de Deus, gente Eu não vou reagir a mim mesmo Eu já reagi a mim mesmo Se a gente não tem pra trás Não vai ter a mesma graça Tanto que eu mandei esse vídeo pra vocês Tic-tac Tá passando fome ali Tá, ele fez cerco ali Eu tenho guarnição Mas ainda assim é preocupante Vai vir três exércitos Provavelmente ali Eu vou arriscar vir em marcha aqui perto mesmo pra ajudar Eu vou arriscar vir em marcha aqui perto mesmo pra ajudar Desistir do cerco pra me atacar Alguma das opções Esse aqui pode ir pra cá mesmo Tá, os elefantes Tá quase terminando de recrutar Pode pegar mais dois desse depois Na real Depois a gente pega Opa A gente pega quatro desse Guarda Arabiana 40 turnos de trabalho não É só construir a guarnição E depois deixa a guarnição trabalhar Tá tranquilo Aqui em Itza Cancelar isso aqui Itza precisa de uma guarnição E eu marco é só level 4 Não dá pra fazer nada Põe crescimento Mocilão viva como sempre Vivaça Mocilão, vamos ser amigos Já que eu sou amigo dos Piratas Sartosa Por que não? Ok, ok, ok Aqui falta fazer o que agora? Tach de pesquisa Desbloquear a tecnologia E aumentar a minha reposição Eu poderia construir isso aqui também, né? Ajudar a perder O declínio de escravos aí Embora o declínio tá praticamente zero E ok Passar o torneio E ver o que causa fazer agora Ele deve ter um herói Chamado de Sala Hussein Quem é o Sala Hussein? Conte para nós aí Meu caro coleguinha Deixa eu dar aquele boa noite Nos abre quanto isso Eles vão ser julgados Zip Splend Zapsup Zone Todas as variações são aceitas Calma lá, gente Calma lá Calma lá Vocês estão mandando nome aí Nem essa pergunta se tem gente disponível antes Pelo jeito a DC do Zé Você vem 28 do 8 Sabe louco? 28 do 8 ontem? Fudeu Ele desistiu de me atacar Ele me seguiu até em casa Posso ficar com ele? Não desembarcaram Não começaram o cerco ali Aparentemente Então é o fim Céu limpo Suas forças foram agraciadas com o tempo bom Abundância de rações E ritmo acelerado de marcha Por isso a liderança de todos os exércitos da facção aumentou Bravo Vai manter a linha aqui Sem ansiosos para o dia de ler Tolkien Pois é Pior que eu tenho que começar a ler mesmo Eu dei uma... Sei lá, mas não sei o que aconteceu Eu lia pra caramba antes Agora parece que estou desanimado Tem que começar a forçar Para ler e ver se volta à vontade Estrada Bom, primeiro aqui Estruar esse cara aqui Meio a meio Vamos deixar a máquina controlar isso aqui E bora lá esmagar o Iber Da bem que não é o Uber Eu não quero ler pra vocês E saber que vai ficar uma bosta Vai ficar engraçado, vai Porque eu vou parecer um idiota dublando sem saber Mas vai ficar uma bosta Vamos esperar aí os tapetes se destruirem ali o cara Vai ficar engraçado Não tem graça pra mim Porque eu vou estar lendo o Senhor Zané achando foda Aí se eu não está não cheio de dando risada Eu falo, beleza, que bosta Não estou imersivo na parada É melhor ler sozinho Não fica legal isso aí não Não fica legal isso aí não Tá, a cavalaria fica aqui Monstro aqui Golden Magos Alguém que eu esqueci? Aparentemente não É melhor como só tem um arqueiro deles lá Que é o próprio canhão Pode tirar daí mesmo Derruba esse canhão aí galera Toma uma flechada dos tapetes Mano Os atadores não vão machucar a gente tanto assim não Hum, ainda não foi suficiente Bom, tem mais ninguém aí velho Praticamente já era aí Aí Acabou Bele agora em qualquer cavalaria deles aí Não 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 Estou esperando as ordens! Sim, general! Os vingos estão fechados! Eu pego o fogo! Os snipers vêm para cá, o escorpião vêm aqui! As armas são suas! Entendido! A velocidade! Pegue-se! Os snipers vêm para cá! Sai daqui, cria do caos! O que você pediu? Agora! Estarei para a guerra! Não se esqueça! Fire! Estarei para a guerra! Estarei para a guerra! Vamos! Estarei para os snipers! Estarei para a guerra! Estarei para a guerra! Estarei para o fogo! O que você acha? O que você acha? Estão preparados para o chão! Fica para o chão! Sigmar, acolh! O elefante sai daí! Está muito machucado, vocês vão ajudar ele! Estão preparados para todos! Estamos preparados! Vocês podem ir para cima agora a infantaria, já amolecemos os caras demais para vocês Vai lá surfista de escorpião, pegue eles! Vá lá surfista de escorpião, pegue eles! Vá lá surfista de escorpião, pegue eles! As armas são suas! Grande wizard! O que você pede? Pegue a escorpião! Perseguir turistas de cavalaria não vai ser nada bom Gênio Vesgaço Pegue essas pantarias ai que já estavam de bom tamanho Muito bom o vassalo, o vassalo não, é guarnição É o costume Chegaram na linha ali Beleza, vamos pegar uma reposição aqui O bom é que essa maré da ruína vai me render bastante escravos Você precisa de fogo? Você precisa de fogo? Você precisa de fogo? E aí Vou melhorar aqui os勇os de novo E agora, ir no mar atrás dos caras ali? Parece uma boa ideia? Eles vão ser julgados Siga fora dos heretics Eles vão querer atacar Mas eu não vou parar meu recrutamento não O que mais o saladino costuma usar no exército dele? Pra galera que imagina mais de história Cavalaria, era camelo ou cavalo normal? Informação importante essa Não é possível Legal, um mandou o camelo e o outro mandou o cavalo Cara, Skagen pegou a capital do Mazdamundi Lide com isso E se eles pegarem a capital do Mazdamundi Eles estão conseguindo recrutar o Carnossauro da caçada de Norska Então... Péssima notícia pra você, Mazdamundi Cavalo O camelo só é bom pra cuspir as pessoas Assim como vai no filme do Conan Desenfacção dos ratos, você colocou o senhor por último? O cara falou que sola, hein? O cara aqui falou que sola o meu exército Só tem unidade de projeto deles Vamos lá Na real acho que o último que eu coloquei de mods É, o último que eu coloquei de mods É, o último que eu coloquei de mods é do Threat Rabotinho, Matheus Se eu não estou enganado É a mudança de mecânicas pro Threat Rabotinho É a mudança de mecânicas pro Threat Rabotinho Tá, os Spearmen Fiquem aqui Arqueiros Os caras só tem cavalaria lá, velho, então Meus ogro fica aqui Meus ogro fica aqui Escorpiões Meu senhor no elefante Meu senhor no elefante fica aqui O general aqui E a gente vai ficar enganando os caras com a nossa magia No tapete Seria legal se eles pudessem ficar com a perna cruzada no tapete Tipo, meditando, tá ligado? Fica mais legal com essa animação de joelho aí Que eles ficam Eu vou desistir Eu vou esrapar a minha topossa Eu vou desistir os pequenos cães Eu vou desistir os pequenos cães Batalha, no wizard Nem dá pra perceber que a bondade é ilusória, né? Cabo eingeu A luz Para de setor Vamos tentar mirar os dois caras ali no canhão deles Tá aí, já pegamos alcance Só tive que dar uns passinhos pra frente O maldito ainda tá acertando a unidade que não é clone Tá de parabéns Acerte a unidade que é um clone imediatamente, meu caro Que desgraçado Olá cavaleiros do caos, tudo bem? O maldito ainda tá acertado O que você pediu? Vamos agora! Minha galmaraz Casta-se-se Vem guardião Tá, esquece os cachorros ali Segura um de vocês aqui Vem pra cá Muita galera segura aí Vamos lá pra linha de frente, senhores Lançar! Precisa para a guerra Vem guardião Mais uma unidade de ilusão ali Pega lá o canhão Meus camelos vão ser dizimados por esse cara aqui Vamos ajudar ali então Vem guardião Compreendido! O Império! O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Trebuchet pode virar para cá Mais uma unidade de ilusão para eles aqui Eles ficaram perdidas o que está acontecendo Falou Zoom! Boa noite! Valeu pela presença Está confuso meu caro oponente Não sabe com o que está brigando? Se é real? Se é fake? Sinto que você está confuso Não sabe com o que está brigando Deixe-me ajudá-lo Eu vou desistir O que está brigando? O que está brigando? O que está brigando? O que está brigando? Veja o que está brigando! Veja o que está brigando! Para a batalha! Vem lá! Saque a batalha! Vem cá! As armas são suas! O que você acha? O que você acha? O que você acha? Tem outro ogro Vem pegar aqui essa cavaleira Opa, pra onde vocês estão indo? Não vai para lugar nenhum não, bicho Das tempestades das areias surgem os camelos Para pegar seus inimigos Para pegar seus inimigos Nossas armas são suas! Estão ficando bem! Correu! Correu! O que você pediu? Show-nos os inimigos! Somos os inimigos ilusórios Tem um povo de deixar eles escapar? Estavam tão perto! Pode acelerar enquanto o povo persegue Nossa, tem um grupo de guerreiros do caos aqui completo Para que montar em camelo quando você pode montar em urso? É verdade, concordo plenamente Tem alguém fazendo campanha com o Kislev, inclusive? Kislev Meu nome do Kislev Meu nome do Kislev O nome do Kislev O Kislev veio aqui só para me dar Escravo de graça Ele podia ter vindo com aqueles caras ali de cima Em marcha para me atacar, mas vacilou O Kislev O Kislev O Kislev O Kislev O Kislev Com o W обратão Do Kislev Efim O Kislev O Kislev O Kislev O Kislev O Kislev O Kislev Pode colocar aqui pra você Dando perfurante da arma Oxi, tô do lado do cara, não alcanço ele WTF Então tá, né Que leve que eu posso montar o negócio do gênio 11 Que é o barco voador Que eu também tenho com magos Burning hands, pode ser Aí eu falei que tem que colocar um mago No exército aqui do Saladin Eu já tenho com a escola da magia aqui do outro negócio Então eu vou colocar de fogo Defesa corpo a corpo, miragem, não Bom, já vou ter um cara com magia de fogo no exército Você pode montar num grifo Fire, fire, fire Vou botar isso aqui Endurecido pelo deserto Incontáveis dias nas dunas Deixaram ele Dogged and Burly Enfim, deixaram ele isso aí Chega até aqui Mais uma batalha tensa aí pra nossa guarnição Essa guarnição tá mais forte Porque tem elefante pra caramba Então calma Putz aí feio Porque ou eu controlo Medo da máquina matar meu exército principal Tá, eu vou controlar a guarnição Vou deixar a máquina brincar com meu exército Não mata ele hein Tá, os nossos reforços vão aparecer do lado dele aqui Então a gente espera eles chegarem Enquanto isso a gente vai incomodando o máximo possível com o que a gente tem A gente tem bombardeiro também pra incomodar eles Aqui a gente pode deixar virado pra cá O alcance deles é bom Eu nem vi a diferença desses arqueiros aqui Eles parecem com aquele herói ou não? Não, eles usam a cabecinha de... Ovelha? Lobo? Lobo Parece uma ovelha de longe Vocês, grupo 2, elefantes Vamos ficar aqui com a guarda da arábia Nós estamos prontos? O que você pediu? Sim, senhor? Estou aqui Sim, senhor? Show-nos o voo Vamos lá Aqui Tem canhão aí? Tem E um mago Mas o meu mago é melhor Entendido? Fire! Go! Rápido, marcha! Formação, marcha! Apliqueira, tem que cuidar dos dois negócios aqui Estes apontadores Você vaijar os dois Profissos aqui Jogos o perigo Tu quer sa�am? Apliqueira, com eleff 선택a Oce Bolsonaro Apliqueira, de obrigação Apliqueira, em perigo Apliqueira, com eleff Agora! Grande cana! Estamos prontos! Pegue a terra! Vamos passar reto aqui para a gente pegar... Nossa, que zona que está ali, socorro velho. Por favor, não mata o exército inteiro! Vamos passar agora! Vamos dar o elefantinho ali. Passar reto, pega o canhão. Na guerra! Carrega! Nossas armas são suas! Sem desligar! Show-nos o inimigo! Vamos! Como estamos aí, meus caros? Tô tranquilo, nós temos defante pra caramba aí, você não vai morrer fácil. Tá aí, canhão cancelado. Aqui eles vão mirando os cavaleiros deles aqui. Qualquer um deles. Pega os salteadores aqui, que também encheu o saco. E volta pra lá. Agora vamos mirar nos cavaleiros ali atrás, ó. Estão pegando meus sniper velho. Show-nos o fone! A situação é tensa e dramática. A situação é tensa e dramática. Nossas armas são suas! Tua ligaria! Find seus objetivos! Estamos prontos! Estamos prontos! 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 Procure! Estão esperando os ordens! Poderoso! 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 Apareci! Aparece! Nos o fone! Atira aqui... Atira! O que você quer dizer? Poderoso! Poderoso! Sou o fone! Todos! Qualquer um dos os avó? A batalha já está ganhando, acho que só perdi um sniper ali que sobrou 5 Nasci com muito cavaleiro Vamos dar uma olhada nessa zona aí O Magos também está vivaço ali ainda, está vindo ajudar a gente aqui agora Acabou pra vocês, soldados Pai o canhão de volta aí Partiu perseguição Hippie Snipers Ah, está bom Depois de 2 horas de ganhar, fazer mais 4 horas de XCOM O louco, foi 6 horas de XCOM, não foi 4 horas 6 horas de XCOM, 1 hora de Mad Max, que a gente terminou de zerar o jogo Sim, senhor Para o Emperor Estamos prontos Estão prontos Estão por aqui Sim, General Para a batalha Não, não, não O que você pediu? Nós obedecemos Não, não As armas são suas As armas são suas Vamos Para eles Sim, senhor Entendido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sim, senhor Sim, senhor Eu acho Deveria É, o Penha não está afim de atirar não O que você pediu? Ataca sua cabeça As armas são suas Quanto menos sobreviver, melhor A hora que eu percebi o TREC faltando no XCOM, que custou a missão dos Krizadas antes Esqueceu de pôr o pai nela, aí realmente o Ipa Só faltava ser isso mesmo Olha esse canhão aqui, bicho Tá vivo, porra Que isso? Precisa para o combate Criar Esperando Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Precisa para o combate Estamos prontos Não Vamos acelerar agora Triste que eu perdi os snipers, bicho Beleza, vamos pegar a reposição Reposição em escravos Eu não perdi os meus snipers, felizmente Bandeira do espantalho A forma amutilada de um espantalho assustador passou muito tempo sob o brilho de Morslieb Agora foi retirada dos campos e se tornou uma bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas Liberamos aqui o Garginal Juggernaut Essas bestas aterrorizantes tem um pequeno canhão montado Um conceito originário das terras longínquas da Indy Isso é um elefante? Elefante artilharia? É isso mesmo? Eu adorei Eu adorei Eu adorei Meu sonho de ter uma unidade dessas com a facção de Krakagak lá Dos anões do norte Se eu resolver automático meus snipers vão morrer, então eu vou lutar essa aqui Só que ao invés de um canhão eu queria um canhão das chamas em cima dos anões Aí ia ficar zica O que você pediu? Onde está essa batalha? Vocês vão ficar aqui atrás para correr sem que a batalha começar Não quero vocês morrendo Sim, senhor? Sim, senhor? Sim, senhor? Sim, senhor? Show-nos a batalha, agora Vocês podem correr Estão lá O avião é seu A velocidade Estamos prontos? Sim, senhor A velocidade As armas são suas As armas são suas As armas são suas As armas são suas Fica aqui você e o Gene também Vamos jogar bola de fogo Até o inimigo não aguentar mais Parece aquele elefante de The Joffle Empire Pois é Está aí outro jogo que eu tenho que acabar também Que eu larguei Eu estou pensando sinceramente em pular para o 2 Porque a história de algumas partes é a mesma Invoca aqui os monstrinhos Eu estou tomando tira Já vem mais bola de fogo Pega essa carruagem Escorpião pode participar da brincadeira Bola de fogo pode jogar na janela deles Eu vou fazer uma televisão Eu vou fazer uma televisão Eu vou fazer uma televisão Eu sou a tecnologia Eu sou o espírito Eu sou o empa de fogo Não posso te ajudar Eu vou voltar Eu estou ouvindo Eu sou o empa de fogo Vamos pegar Esse cavalo vem aqui também Não! Vamos perseguir ali, embora só destruir o exército e não ser perseguido mais ninguém Todo mundo morre Vamos ajudar a pegar aquele cavaleiro ali O general dele já correu, acho que acabou A bola de fogo vai ficar esperto aí Pegou um elefante Agora pegou Só para ficar esperto Tá, ele está morto Agora em marcha a gente vem aqui para o exército Escamas resplanescentes Tal é o brilho sobre cada escama dessa maré resplanescente Que o inimigo não consegue senão se ofuscar Armadura mais 4 e defesa corpo a corpo mais 5 A habilidade passiva Tira o ataque corpo a corpo dos inimigos em volta Ok Aqui vai liberar os gigantes Vamos construir Pode pôr esse aqui também Eu confio em um homem Eu confio em nenhum homem O inverso já fala do herói melee Cadê? Cadê? Cadê o nome do mago? Cadê? 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 Tem uma cidade aqui que está sem a muralha ainda Sobatum e Axiolchul Esse é o ultimo senhor porque ele é ultimo O cara acabou de ganhar o nome e já ganhou uma piada ruim juntos Preciso de dois nomes pros meus rachachinhos Os assassinos Realmente nem vou colocar eles em exército, estou usando ele só de scout Iiii, o pedaço de Sartosa foi wipeado Triste O pedaço de Sartosa tomou wipe Só mais stomp, nem vejo pelo youtube Não, tem que ver Não voltei mas estou jogando, mas estou aqui Beleza Não imaginei que alguém ia mandar Altair mesmo Tá ai Tileia pegando Sartosa Uma coisa que você não vê sempre Aqui também Na verdade o único que encaixa é Altair Porque o S é italiano Não tem que ver Não tem que ver Não tem que ver As construções Reduzir o custo e aumentar a renda gerada em 3% Para você a gente coloca aqui Pô Aparentemente Não dá para alcançar no mar Mas ele não está mais no mar Eu fui enganado É um herói que está ali Droga Então, se tornar que goshin A위ra a saber Então, aqui vai ser o Altair Eu não lembro como é o nome dele Se é liberto Mal A rádio, alguma coisa assim? Algo assim, se eu puder confirmar pra mim aí depois Tudo que, tudo que Se matar meus Sniper, eu vou xingar, hein, velho Magnetito de Obsidianas, que eu já li Fim da ruína, forças sombrias e corruptoras não são bem-vindas aqui, conquistou vitórias sobre o Khaos ou Norska várias vezes, liderança mais três e eu vou lutar contra o Khaos ou Norska Isso é fortuitoso Pode por reagrupar agora Ah, mandar aí, né, o certo, calma aí Olha lá, só faltou esse aqui, então E aqui um A Large Sucesso Bill Barrel, vamos deixar você level 3 Tem aceito no I? Pô, o maior aceito que é da bolinha, velho Ah, esse não vai dar pra colocar não Ah, bom, aqui é o Marcos da Sexta Cade pra você ganhar a guarnição Colocar level 5 não me ajuda muito aqui na guarnição, né, embora melhore, ah, nem melhore o projeto, então eu tenho que parar em 4 mesmo, porque sume toda a guarnição Só ganha a habilidade ali de barragem de canhão, o que ajudaria bastante, provavelmente, mas só até aqui tá bom É que level 5 você já tem bastante guarnição na cidade, que nem chega a precisar Tá, exércitozinho, demorado já que eu tava, faz mais dois desse cara aqui pelo global mesmo, que dá E cavalaria Pega Vamos pegar os catapracas, só pegar um aqui, depois eu vou pegar mais pelo local E aí é sucesso Normalmente eu pego um gigante também Um gigante de turbante, quero ver isso Show me the IQ Show me the IQ That is not my mission That is not my mission O E3 O E3 O E3 O E3 Foi destruída, por quem, velho? Quem que entrou na floresta pra atacar eles? Bom, a parte boa de Sartosa ser destruída é que agora eu posso pegar a Tileia e Sartosa pra mim. Tratado de paz. Olha lá os caras do caos pedindo paz, mano. Ah tá, pô. Pelo amor dos deuses do escuro, viemos pedir paz. Não vou fazer não. Paz com o caos e para os fracos. Os deuses estão furiosos. Os pressaios são ruins. Você fez algo para enfurecer os deuses. Mas eles são volúmios. Talvez perdoe-no com o tempo. Ou talvez você tenha que se desculpar imediatamente. Ordem pública, sempre bem-vinda. Um movimento poderoso. A iluminação ligou meu caminho. Sim, o vento rodo flui. O que? O gigante é só porque eu vou ter que colocar esse herói aqui agora. Tá aí. O gigante é só daqui 3 turnos que eu vou conseguir recrutar ele. Mas eu tenho que melhorar agora a infantaria de todos vocês. Porque esses Spearman aqui não segura nada. O que você quer de mim? Cidade de level 4 não, porque dá ruim. Pode colocar esse aqui para desbloquear a tecnologia. Aqui já dá para conseguir a parada já. O casbar. Eu posso recrutar a guarda arabiana em dois lugares diferentes. Dá uma economia de tempo aí. E tem mais alguém que quer fazer um acordo comercial comigo aqui? Estou aqui deitando a facção do caos. Beleza. A mesma arábia não tendo problema com o acordo com o caos. Eu não quero deixar eles vivos. O que adianta eu fazer um acordo com o caos se o mundo inteiro vai estar destruído? Que não ganhei nada com isso. Tratado de paz. Oxe, vocês voltaram? What? Eu achei que vocês tinham sido destruídos de vez. Se fosse a rebelião, não tinha parecido como a gente estando em guerra ainda. A rebelião só fica em guerra com o da cidade que ela saiu. E da facção que ela saiu. Mais uma acordo comercial. Vamos lá, eu vou demorar para conseguir atacar vocês mesmo. Então por enquanto eu preciso ganhar dinheiro. Pacto de negressão. Não, obrigado. Alvo dos exilados. Se você estiver fazendo a conquista que eu estou pensando que você está fazendo, você vai ter que pegar o mapa inteiro, meu querido. Então, só vai. Não tem que escolher alvo não. Catraíros. Catraíros ganham a vida do que exportam pessoas e mercadorias pelos rios do império. Por um preço módico, é claro. Módico. Saladino está aí com o seu exército quase pronto. Aonde você pensa que está recrutando, rapaz? Essa província é minha. Opa, fera do rio. Eu não vou lutar porque... Eu vou ler, mas eu não vou lutar porque eu vou lutar porque eu tenho que enfrentar esses exércitos. Os restos de uma grande fera foram vistos flutuando em um rio próximo. A criatura não identificada foi inexplicavelmente despedaçada por uma força explosiva, com a barriga aberta e exposta. Essa descoberta misteriosa pode ser lucrativa, pois quem sabe quais tesouros devorados por ela podem ter permanecido em suas entranhas. Uma força não identificada também foi vista nas proximidades, saqueadores rivais. Quem quer que seja, você não quer... não é de compartilhar esportes com ninguém. Vou esperar. Só quero... Se tu ganha as reservas do caos, nunca. Tá lá. Desse temido. Ninguém me pergunta isso aí. Vou ver se fisicamente nos combates durante as batalhas. O bônus de vestido é mais 6 e o danos é mais 7. Adorno de obsidiana. Eu já li também. Só estou pegando coisa de gênio. Tá, agora que a gente pode recrutar aqui... Não, não dá pra recrutar ainda. Mas enfim, é nessa província aqui. E você vem pra cá. Pra você que coloca aqui corpo a corpo. Tira esses 4 caquinha. Recruta 4 guarda arabiana. Nem comparei os status, pra falar a verdade, né? Só pra ver a diferença. É... Esse aqui... Com esse aqui. É só perda em velocidade. O resto, tirando vida também, é muito melhor. Tesouro marinho na terra. Sim. É mod. Landing encounters. O nome do mod. Aqui não tem esticada ainda. Faz uma esticada. Aqui pode melhorar essa cidade. Dois turnos, meu gigante. Dois turnos, meu gigante. Tá lá. Só por curiosidade. Tá lá. Tá lá. Só por curiosidade. Dubão. Dubão foi encontrada. Algumas guerras declaradas entre os Fímer e os Orques. Aliança Militar. Você tá bem forte, cara. Não nego. Mas ainda não. Hoje o meu voto é não. É... Beleza. Umas esferas aonde? Ali na Lustre. Eu acho que é cinco mil, Matheus. Tá, aqui tá recrutando já, então aí eu vou aproveitar e vim aqui agora com você. Aí agora a gente tira você. É, esse cara que pode tirar também, pode tirar esses dois. Umas linhas diferentes decente aí. Aí eu vou substituir depois esse camelo por um cataprak, provavelmente. Ele tem que pegar monstro também, aí eu vou tirar provavelmente esses dois aqui. Então, o próximo turno já libera pra recrutar o gigante. Que provavelmente também deve ser três turnos pra recrutar ele. Tudo três turnos. Poder melhorar esse aqui. Poder melhorar esse aqui. Tá, vem aqui pra gente ver quem que pegou a floresta aqui. Biobar e fornição. Ou o marco primeiro. É, faz a correnção mesmo. E, beleza. Só passar o turno aí. Vou pegar provavelmente o exército do... Do Golden Magos e vou usar a Arpa ali pra pegar a facção do Marcos e Itza. Quando eu terminar de montar ele. Se bem que o do Saladino vai estar pronto mais rápido. Acho que vou pegar o do Saladino. É bom que ele já ganha level. É, a Bretonha tá com a capital. A gente tinha visto isso aí já. Capital da Outa Arábia. Meu palpite que alguma facção de horda deve ter devastado ali e eles pegaram. Não foi que eles ganharam, não. Os Elf me adoram, velho. Na real, eu ia mandar o Saladino pro deserto, né? Pra ele recuperar lá. Quantos turnos pra pegar o Gigante? Dois, pô, até que tá rápido. Vai ter que demorar... Espera, é, tem que recrutar esses cidadãos aqui. Normalmente estamos presos. Presos melhorando as cidades. Uma coisa única da cidade portuária de Bilbali é a sua grande torre de vigia que fica numa pequena ilha em Fronte a Bahia. Essa torre guarda um grande sino de bronze que é usado para alertar qualquer frota que se aproximam ou tempestades para guiar os outros barcos. Uma grita. Melhora que você. Melhora esse negócio aqui. Nossa, a reina tá decolando, velho. Só vamos. Pois é, essa é a Aladina com os cruzados, tem que seguir a história, né? Não, três badaladas no sino não vai acontecer, não. Aqui deve estar a facção dos Trolls, eles começam com a cidade aqui, tá com ruína até agora. Aqui deve estar a facção dos Trolls, eles começam com a cidade aqui, tá com ruína até agora. Maré da ruína, então acho que tá ótimo. Vai demorar bastante ainda. Kislevi deve estar passando por alguns maus bocados lá. Tô até pensando em colocar o mod pra multiplicar a invasão do Khaos pra dar mais chance pra Kislevi brigar. Ou pro Khaos sobreviver. O problema é que eles... é, muito ruim, não, não compensa. A máquina não dá conta desses exércitos pequenos. Fender vai nascer já ali. Tá, só mais um turn aí, acaba de grutar. E aqui só mais dois, pega o gigante. Pode botar level 4 isso aqui. Melhor essa daqui, madeira de recurso. Quase acabando os erros do saladino. Tá, algum mais acordo comercial posso fazer aí? Alguém quer ser uma amiguinha? Esfoladores de Mengu. Já tem prax na agressão com vocês? E terrível. Pegou uma cidade do lado ali que eu vim. Tá devendo-se uma campanha única isso aqui. Galera, tá se pagando bastante. Vamos ver quem pegou a cidade ali. Bom, a facção do Orion tá viva. Recrutador. Nem todos foram abençoados com a graça e astúcia e inteligência necessárias para cativar pessoas em torno de uma causa. Passa vários turnos recrutando. Pessoa do nome impronunciável. Recrutador. Também a mesma coisa. Saladino aí. Reduziu o custo de recrutamento. Pena que só reduziu o custo de recrutamento depois que eu já mutei o exército inteiro. Pena que só reduziu o custo de recrutamento. Esse aqui nem precisa ler. Não quero a corrupção do caos. Ih, mudaram o modelo da Spellweaver. Não era assim o modelo dela antes. Tá legal. Talvez a Spellweaver lance nessa nova DLC que vai vir aí dos elfos. Vamos ver. Acho que foi o próprio Orion que bateu neles. pelo visto. Mandou um canseiro dessa merda. Foi lá batendo os caras. Põe a bola de fogo aqui. Precisa pro cara do Saladino. Tá... Pega aqui... Pega aqui... Cataprax. E aí eu tirei a unidade errada. Qual que é a força de vocês comparada com... Um... Um catapraque. Cadê? Esse tem menos velocidade. Menos ataque corpo a corpo. Mais defesa. Mais força da arma. Mais vida. Ainda assim, esses são bons. Aí eu falei que ia pegar o demônio aqui, né? O Kimar Alnar. E gênio eu invoco. Então nem precisa recrutar gênio. Agora seria legal ter... E esse gênio tem corrente de raias. O que eu invoco não tem. Pega o gênio, então. Aí eu vou tocar esses dois caras aqui também. Provavelmente. E as guerreiras do sul que são um pouquinho melhores. Só que eles têm menos armadura. Pode melhorar o porto aqui. Eu acho que de melhor o deserto é só isso que eu queria fazer. Esse canhão aqui eu não sei em quem eu vou colocar, velho. Mas, enfim. Só mais um turno aí, Saladini. Você pode zarpar para o deserto. Pode melhorar essa tecada aqui. Melhor esse negócio aqui. Se esse gigante usar um turbante, vai ser engraçado. É legal ver essas variações de ogro e... Gigantes. Pacto de não agressão. Não, obrigado. Vai ter que ajudar a galera de Skag, velho. Para ele ficar forte. Pegou o anúncio aí. Aparentemente o bot está mandando o anúncio direito, velho. Pelo que eu estou percebendo aí. Que eu estou analisando os dados do canal. Aparentemente ele está mandando direito o anúncio. Felizmente. É melhor porque eu sempre esqueço de mandar quando eu estou jogando. Beleza. Tá na hora de trazer o Saladino para cá. Tem uma treta para resolver do outro lado lá. A gente vai começar desde o Palácio do Mago ali. Como que o deserto é um clima... Desagradável para a gente, né? A volta da facção da Arábia é agradável. Mas enfim, dá para pegar. Esse aqui eu vou mandar provavelmente lá para brigar com os outros caras. Mas dá para montar outro exército aqui com esse dinheiro que a gente tem. Porque aqui que eu tenho que tocaria outro exército. Acho que só esse arqueiro. E esse camelo. Embora eu acho que o camelo é bem legal. Já foi o começo da campanha. E no momento ele não briga com ninguém. Subatão vai para o level 3. Eu vou apanhar esse aqui primeiro. É, mas você entra mais com o sub, né, Matheus? Aí sub não vem anúncio mesmo. 5 anúncios por live? Dependendo do quanto tempo de live você assiste. O bom é que dá para passar o anúncio pelo bot e até pelas reruns. Então já dá uma forcinha para mim também. Para quem assiste as reruns de tarde. Impacto de inagressão? Não, obrigado. Aí, o Livre falou que você assistiria só anúncio na minha live, ó. Zika. Vou fazer uma live só de anúncio, então, para ele. Impacto de inagressão? Pega-feras? Nem sei onde vocês estão, mano. Vocês estão em guerra com o Tic Tac aqui. E com os anões lá. Eu aceito. Nossa, 690 segundos é muita coisa, velho. Liber mortes. Isso irá te dar mais do que pesadelos. Aumentou o nível recrutado para necromantes. Eu nem tenho necromantes. Está de reposição mais 5% para o exército. Assisir reruns. Você ganha ponto e teoricamente eu ganho a renda do anúncio. Não é muito, porque depende de quantas pessoas estão assistindo. Mas eu ganho meus centavos lá. Não posso reclamar, não. Mas a maior renda que eu ganho da Twitch mesmo é o Subs Prime. A galera do Sub Prime ajudou bastante aí, de verdade. Sim, vai lançar The Boys na segunda temporada. Tá, magos. Vamos subir ali agora. Terminando de destruir o que falta. Tá, agora eu posso melhorar esse exército aqui. Que é o que está faltando. Vamos pegar a cavaleira o suficiente para brigar também com os cavaleiros do caos que eles estão trazendo. Pegar uns dois arqueiros daquele... Esse aqui. E eu não sei o que mais. Acho que até estaria bom já. Vai dar para eu deixar recrutando aqui outro carinha já. Slave Master. Aqui tem Frenesi. E aí você vai ter... Eu já coloquei um aqui, né? Coloquei o outro aqui. Deve o Sobrassol para gastar magia. Vamos colocar esse aqui para você gastar... Na verdade é uma ponta da vida. Eu já posso pegar aqui quatro desse. E agora que eu posso pegar aqui dos livros. Esse aqui é melhor dos Deseus. Melhor da corpo a corpo de cria do caos e cavaleiro do caos. Nem tenho isso. Esse aqui é interessante. Vamos bufar meus elefantes. Ataque e defesa corpo a corpo. Mais seis. Vamos pegar esse ali, velho. Vai aumentar um pouquinho a manutenção do exército, mas... Vale a pena. É, os Deseus estão aqui mesmo. Fazendo os anães passar fome. E os Deseus conseguiam recrutar cobras da floresta agora. Se tem aí. Mas, ok. Eu sei que eles conseguiam recrutar cobras. Não sabia que eles conseguiam recrutar cobras da floresta. Esse negócio do pé aí é só lenda, mano. O João acreditou nessa lenda, hein. Vai ficar aí acumulando ponto pra nada. Vai ficar aí com equation. Boa. 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 Pum, 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 pum Ok, ok Ah, já vem até aqui pra gente chegar ali no próximo turno Pode construir isso aqui Recurso... Talvez isso aqui reduza a manutenção da cavalaria Só um palpite, aqui não tá falando Saladino cruzando o mar aí Vamos rumo ao seu objetivo Uma grita, põe esse aqui Os dois marque level 5 Então vamos fazer crescimento Alá se vai todo meu dinheirinho Visão de patrocinador mais 100% aqui Bravo Aquele dia que o Ruler tomou hit kill foi surreal Que era o Ruler berserker ainda O bicho tinha 3 barras de vida na horizontal Sinistro Mó alguém fiel Estou chegando pra você É É É É Você que mentiu pra você mesmo Achando que ia dar foto do pé por um milhão de pontos O bicho Foi só uma pegadinha só Apenas um canal boom e você caiu A câmera ali Olha Pacto de inagressão Não Não Obrigado Quase ganhando mais um herói com um elefante aqui E agora E agora vamos de guerra né E agora vamos de guerra né Sim Está sem aliança Teto eco Grande teto eco Se não me engano vocês devem me acostumizar Vamos lá brincar meu garoto